Fala galera, beleza? John na área. Vídeo de hoje, unboxing, impressões, teste no Ice200 Pro da AIGO. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like, inscreva-se no canal. Vamos lá, a minha opinião. Aqui temos algumas especificações técnicas, 42 CFM, rotação máxima de 1200 RPM e aqui a sua compatibilidade com diversos CPUs Intel e AMD. Eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este item com o seu melhor preço. Então, vamos ao unboxing rápido. Alguns adaptadores, aposto que para Intel, tirando o cooler da sua caixa. O que temos aqui? Um pequeno manual de instruções. Deem aquele pause, se tiverem interesse. Aqui nesta embalagem, temos alguns parafusos. Vamos conferir o produto propriamente dito. Este é o modelo da AIGO mais barato que tem atualmente. Uma fan, aqui temos o seu dissipador, apenas dois heatpipes e uma conexão. Não tem segredo nenhum para instalar este air cooler. Algo simples, mas que cumpre bem o objetivo. Não esqueçam de tirar este papelzinho, viu? Então, vamos lá. Aqui no meu PC, eu estava sofrendo muito com o aquecimento. Olha só o cooler que eu estava usando. O cooler do Atlon 200GE. Então, é um cooler bem simples. Não fica legal para o arzinho. Agora são meia-noite e quarenta, acabei de ligar o PC. Mas vamos iniciar o CPU-Z, para vocês terem uma ideia do seu aquecimento. Estreia a CPU. E agora? Olha a temperatura subindo. Olha a temperatura subindo. Socorro. Noventa graus e subindo. O cooler box do Atlon 200GE não dá conta do arzinho 5600. E olha a hora que é. Meia-noite e quarenta e cinco. Temos noventa e cinco graus. Fácil, fácil, fácil. Como vocês viram. Agora vamos instalar o cooler da Aigo. Para a gente ver para quantos graus vai reduzir. Então, vamos à instalação aqui no socket AM4. Para vocês verem como ficou o encaixe, por pressão, um cooler muito simples de instalar. Muito fácil mesmo. Aí quando for tirar, só fazer uma pressão aqui, que aí ele já desencaixa. E é claro que não podemos esquecer de ligar o conector de CPU fan. O RGB está bem bonito, hein? Muito interessante. RGB padrão automático. Agora são uma e cinco. Antes bateu noventa e cinco graus. E nem precisou de muito tempo, né? Vamos deixar aqui um tempinho rolando. E olha o preço que custa esse cooler. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem o preço que eu paguei. Eu peguei três unidades, então saiu realmente muito em conta. 80 graus. Um resultado realmente muito bom, muito bom. Perante o que estava. Mas é que eu estou impressionado, porque o cooler que eu estava usando era realmente bem chechelento, né? Batia 95 graus, só de legal, PC. Olha aí, temperatura máxima, 81 graus. Aqui finalizamos o teste de CPU-Z. Aqui no meu caso, deu realmente uma diferença gritante. Mesmo optando por um cooler básico. Então vamos iniciar uma partida de CS2, que é um teste mais pé no chão. Vamos jogar com tudo no baixo. Sem FSR. Resolução 1080p. Gráfico todo no baixo para realmente pesar em CPU. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Toma. O seu ruído, a minha bancada é aberta, né? Basicamente. Está bem suave. Nem 70 graus. Opa, 70 graus. Só porque eu falei. Bem melhor. Se a gente abrir o HW Monitor, temos aqui as informações, né? E a velocidade da sua rotação. A rotação máxima que ele chegou foi em 1704 RPM. Na caixa fala que ele vai até 1800 RPM. Então tem margem, né? Ali na BIOS está no modo standard. Se você deixar no modo mais agressivo para as fãs girarem mais rápido. Consequentemente, ele vai ficar mais frio, né? Sempre tem aqueles ajustes. Mas então é isso, galera. Essa é a minha opinião sobre o cooler da Aigo. Um dos mais baratos do AliExpress. O mais barato da Aigo. Oferece um custo-benefício muito interessante. Vale super a pena nesse preço que ele é cobrado hoje em dia. Para processadores com TDP de 65 watts. Vai. Tranquilo. Vamos aqui no Ryzen 5600. Tranquilo, tranquilo. Então, quem curtiu o vídeo, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. O link de compra vai estar na descrição do vídeo. Assim como nossos grupos de ofertas. Vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo.